Fala, maninhos e maninhas! Estamos aqui hoje com o vídeo Acha objeto na caixa d'água Seguinte, galera A produção está na mão Com os objetos para a gente caçar Na caixa d'água E vai estar lá no fundo Só os 5 objetos e a gente tem que ganhar Pra dificultar essas bolinhas Aqui na frente O primeiro objeto, gente É esse brinquedinho aqui Mas antes de tudo Se inscreve no canal Ative as notificações Deixe seu celular Ative as notificações E comente aí que vídeos A gente pode fazer Referindo a caixa d'água Não reparei o estar de pijama Porque a preguiça é muita E para vocês acender o vídeo Vocês vão entender Ao decorrer Vamos ver 5 partidas Fica de costas Enquanto eu vou tacar objetos É bem pequeno Então vai ser meio difícil de achar Mostra Acá foi Podem ir Podem ir Sai Caramba Que isso menino Ele não está no fundo Ele está boiando Ele está boiando No fundo Ele não está Peguei 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 O seu objeto Aqui É um brinquedinho Bem pequenininho Opa Nossa Ele foi para fora Peguei para mim Pode tacar Arthur Aí caiu Gente Pode ir Vocês nem esperaram Falar pode ir Falar Sai 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 Gente É a piscina de pobre Caixa d'água A gente não tem uma piscina A gente tem Só que é pequena E ela é de plástico Ela está furada Então na verdade A gente não tem Vai gente Ah Titi Está boiando Você me solta Ele afundou Não Eu afundi Ianga É a segunda rodada Agora vamos para a terceira rodada Levante-se e vira um de costas Gente Por favor Ou pode só ficar de costas Aí mesmo Ó Caiu lá dentro Você viu Caiu Pode ir Gente É porque eu fico Reparando Isso lá Nem Está quebrando A perna Aqui dentro Passando seu pé Não Sai Ah Não Vem Falta só mais duas partidas Vamos fazer a sexta Para ele ter sorte Eu deixei ele ganhar Tá Gente Vamos para a quarta rodada Esse objeto aqui Não Não Está caindo Ó Pode ir Pode Eu tenho medo De alguns saboreanos A gente está caçando a fumilão de idiota Para aí Agora Eu não faço Achei Que é isso Que é isso Que é isso Do nada Para Para Não Não Para 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 Achou Gente Achou Objeto Gente Vocês estão doidos Então anda Davi é muito ruim Ele fica só no alto Vamos para a quinta e última rodada É esse objeto aqui Gente Esse brinquete Gente Vai Vira de costas Podem ir Gente Eu acho Que esse banhou Sinceramente Que esse era de borracha Mas eu não sei Eu vou desistir De procurar Aqui no fundo Não Passei a mão Está quebrando O que é Cheio de graxinho Cheio de graxinho Cadê? Achou? Não! Eu achei nenhum! Passou no meu pé! Pegou de engrama! Eu peguei! Eu senti ele na sua mão! Esse é bonito meu filho! Na hora que eu vou pegar eu sei! Senti de novo! Sai! Sai! Não! Passou na minha mão! Vai pra lá! Se não é meu não é de ninguém! Sai! Não! Não! Sai! 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 Passou no meu pé de novo! Ele está mais difícil e está correndo mais rápido! Eu vou girar! Não quero nem saber! Não! Girar não! 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 Sai! Não! É pra você achar objeto! Não! 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 Achou! Achou! Mas de qualquer maneira o Rian ganhou né gente! Como sempre! Mas vai ter o segundo vídeo também! Vai ser hoje que a gente vai gravar! É provavelmente! Vai aproveitar a situação! É muito da hora o cacho! E bom galera! Esse foi o vídeo do hoje! Se vocês gostaram... Se inscreve no canal! Deixe seu like! Se vocês quiserem realmente... Outra! Mais vídeos como esse! Só deixar nos comentários! É! Valeu!